Vossa Mãe, minha voz, meus irmãos, roguem por mim A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão O seu amor, tão grande amor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Vamos louvar a Deus, cantando juntos Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Deus é Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizem Damos glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Vós que estás junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Pois sobre ti sois o Santo, o Altíssimo Senhor O Espírito Santo, 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 o Espírito Santo Amém Santo, por todos os séculos dos séculos Amém Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos que mais devo dizer não teriam tempo de falar mais sobre Gedeão Baraque Sansão, Jephté Davi Samuel e os profetas Estes, pela fé conquistaram reinos praticaram a justiça foram contemplados com promessas amordaçaram a boca dos leões extinguiram o poder do fogo escaparam o fio da espada, recobraram a saúde na doença mostraram-se valentes na guerra repetiram os exércitos estrangeiros mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor outros outros ainda sofreram aprovação dos escárnios experimentaram o açoite as correntes as prisões foram apedrejados foram cerrados ou morreram a golpes de espada levaram vida errante vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra oprimidos e atribulados sofreram privações eles de quem o mundo não era digno erravam pelos desertos e pelas montanhas pelas grutas e cavernas da terra e no entanto todos eles se bem que pela fé tinham recebido um bom testemunho apesar disso não obtiveram a realização da promessa pois Deus estava prevendo para nós algo melhor por isso não convinha que ele chegasse a plena realização sem nós palavra do Senhor levanta ó Senhor vim de salvar me levanta me ó Senhor vim de salvar me quando se for me atacam quanta gente se levanta contra mim muitos dizem comentando a meu respeito ele ele não acha salvação junto de Deus levanta salvos ó Senhor vim de salvar mas foi voz o meu escudo protetor a minha glória que levanta minha cabeça quando eu chamei em alta voz pelo Senhor do monte santo ele me ouviu e respondeu levanta e visou Senhor que de salvar me eu me deito e adormeço bem tranquilo acordo em paz pois o Senhor é meu sustento não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim levantai-vos ó Senhor vim te salvar me levantai-vos ó Senhor ouvir-me salvar-me levantai-vos ó Senhor ouvir-me e te salvar-me levantai-vos Toda palavra de vida é palavra de Deus Toda ação de liberdade é a divindade Agindo entre nós É a divindade agindo entre nós Boa nova em nossa vida Jesus semeou O evangelho em nosso peito É chama de amor Boa nova em nossa vida Jesus semeou O evangelho em nosso peito É chama de amor Aleluia Aleluia Bendita palavra que faz libertar Aleluia Aleluia Bendita palavra que faz libertar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O evangelho em nosso peito 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 Saindo de um cemitério Foi ao seu encontro Esse homem morava no meio dos túmulos E ninguém conseguia amarrá-lo Nem mesmo com correntes Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes Mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes Gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe O endemoniado correu Caiu de joelho diante dele E gritou bem alto Que tens a ver comigo Jesus, Filho de Deus Altíssimo Eu te conjuro por Deus Não me atormenteis Com efeito Jesus lhe dizia Espírito impuro Sai deste homem Então Jesus perguntou Qual é o teu nome? O homem respondeu Meu nome é Legião Porque somos muitos E pedia com insistência Para que Jesus não o expulsasse da região Havia aí perto Uma grande manada de porcos Pastando na montanha O Espírito impuro Suplicou a cidade e nos campos E as pessoas foram ver O que havia acontecido Elas foram até Jesus E viram o endemoniado sentado Vestido E no seu perfeito juízo Aquele mesmo Que antes estava possuído Pela legião E ficaram com medo Os que tinham Presenciado o fato Explicavam-lhe O que havia acontecido Com o endemoniado E com os porcos Então começaram a pedir Que Jesus fosse embora Da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca O homem que tinha sido Endemoniado Pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa Para junto dos teus E anuncia-lhes tudo o que o Senhor Em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora E começou a pregar na decápole Tudo o que Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia Aleluia Bendita palavra que faz libertar Aleluia 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 Bendita palavra que faz libertar Caríssimos irmãos e irmãs Devotos e devotas De São Sebastião É motivo de alegria É motivo de alegria Nesta manhã Nesta segunda-feira Estarmos aqui reunidos Em assembleia Povo de Deus Que veio ao encontro de Jesus Na Eucaristia E na palavra E pedir a intercessão Do seu santo padroeiro São Sebastião Para que os livres Da peste Da fome Da guerra De todos os males Somos convidados A partir Dos textos sagrados A reconhecer Que em Jesus Cristo Todos nós Recebemos O dom da profecia Por esses dias Sempre a primeira leitura Da missa Nos leva A refletir E a compreender Um pouquinho mais Sobre a dimensão Do ser profeta Todos no batismo Recebemos já esta missão Sermos profetas Por profeta Nós entendemos Aquele que anuncia E ao mesmo tempo Denuncia Ninguém anuncia Se não antes denuncia Como anunciar Que o reino de Deus Está por vir Como anunciar A boa nova Da salvação Em meio A injustiça A ganância A opressão O desrespeito O desamor Então o profeta Consiste nessas duas dimensões A dimensão da denúncia Como é que eu como cristão Como pessoa de fé Eu posso anunciar Jesus Cristo Pregar Jesus Cristo Se não denuncia O que está No meu entorno Em relação A injustiça Em relação A tudo o que causa Morte Tudo o que causa Divisão Tudo o que causa Ganância Miséria Sofrimento Na vida das pessoas Foi exatamente isto Que ouvimos Na primeira leitura De hoje Quando entendemos Por profeta Aquele que é capaz De se fazer Significa Anunciar Aquele que já está Entre nós Assumir Este compromisso Batismal No mundo em que vivemos De ser não apenas Um cristão Teórico Um católico Um católico Você tendo de ir A missa Cultural Tradicional Mas Vivenciar No dia a dia Uma prática Comprometida Com aquele que Veio para nos Livrar da morte Nos livrar Do egoísmo E do pecado O evangelho Que ouvimos Vai também Nesta linha Ainda ontem Ouvimos E meditamos O evangelho Em que Jesus Fala Como quem tem Autoridade E não Como os mestres Da lei Alguém que é capaz De converter Até Alguém que estava Possuído Por um espírito Impuro Para dizer Que Jesus O filho amado De Deus Não veio Para um grupo De pessoas Específicas Privilegiadas Mas veio Para todos Também para Os que estão Possuídos Também para os que Ainda não são dele Para os que Ninguém Humanamente Dá nada Por ele Jesus Veio Para salvar A todos Sem fazer Exceção De pessoas E esta salvação Depende de cada um De nós Depende Da nossa vontade Do nosso desejo Da nossa adesão E querer Ir em